A visita da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia é a segunda de um presidente brasileiro a este país nórdico que guarda muitas diferenças com relação ao Brasil, o clima, a cultura, o tamanho do território finlandês e o número de habitantes aqui desse país. Mas um ponto a gente pode citar que os dois países vão passar a ter em comum a partir do ano que vem. A Finlândia já sediou uma edição dos Jogos Olímpicos, isso aconteceu em 1952, já faz algum tempo, mais de 50 anos, mas o Brasil, assim como a Finlândia, vai passar a ter sediado uma edição dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro no ano que vem. O Brasil é também o principal parceiro comercial desse país na América Latina. O intercâmbio comercial entre os dois países atingiu a marca de 1 bilhão de dólares no ano passado e existem cerca de 50 empresas finlandesas atuando no Brasil e que geram cerca de 20 mil empregos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa visita da presidenta Dilma Rousseff tem o objetivo de ampliar a cooperação que já existe em algumas áreas, como por exemplo no setor naval e de exploração de petróleo na área de telecomunicações e também de celulose. Do lado brasileiro também há o interesse especialmente em desenvolver ações conjuntas na área de educação, uma área em que a Finlândia tem a expertise reconhecida. O país nórdico, por exemplo, integra o programa Ciências Sem Fronteiras e o Brasil já concedeu 222 bolsas a estudantes brasileiros aqui no país. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto. A Finlândia, João Pedro Neto.